Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salveridos para os novos lábios Colômbio procurou as Índias, mas a terra visto em você Som que ouçam as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que canto minhas músicas para tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Amém